Olá, eu sou Isadora Dias, sou militante do Partido da Causa Operária, coordenadora do coletivo de negros João Cândido, e por meio deste vídeo eu gostaria de participar da campanha em defesa dos nossos valorosos campanheiros João Jorge de Pimenta, Francisco Muniz, que estão sendo perseguidos pelos bolsonaristas, os deputados bolsonaristas, e agora também pelo Danton Dallagnol, por terem se expressado publicamente em defesa do povo palestino, em defesa da resistência armada, como o grupo Hamas, e os nossos companheiros, ao fazer essa defesa, estão sendo perseguidos pelo seu direito, por expressar a sua opinião em relação ao tema, e isso mostra o quanto os bolsonaristas, o quanto a direita é oportunista, hipócrita, porque eles diziam que defendiam a liberdade de expressão, mas agora eles perseguem militantes revolucionários por conta das suas expressões. Então, eu gostaria de me solidarizar, peço aí que todos os companheiros que são de esquerda, ou as pessoas que acham importante lutar pelos direitos democráticos da população, a também participar dessa campanha e denunciar aí a perseguição bolsonarista.